Tudo bem por aí? Espero que sim. Cá está o iPhone 15 Pro no iOS 18.1 Beta 3. Queria muito instalar esta versão em um dispositivo e conseguir este 15 Pro. Lembrando que o 18.1 está disponível somente para quem tem iPhone 15 Pro e 15 Pro Max, tá bom? Assim também como o Apple Intelligence, que é a inteligência artificial da Apple, também estará disponível somente para 15 Pro e 15 Pro Max. Então, está aqui a numeração 22B5034, como a própria Apple diz aqui que vai ser lançada no outono, tá? A Apple Intelligence e você tem que mudar o idioma do seu iPhone para o inglês, tá? Para a Siri também, né? No idioma inglês, obviamente, para que possa funcionar. Então, inicialmente, o que você faz após instalar o iOS 18.1 Beta, você entra aqui no Apple Intelligence e você entra numa fila aqui, deixa eu até mostrar para vocês, tá? Aqui, tá? Você vai entrar numa lista de espera. Mas, no meu caso, não deu 10 minutos e já chegou a notificação que eu estava já liberado para entrar no Apple Intelligence, tá? E aí, falando de algumas novidades, eu vou falar algumas coisas que eu achei muito legal e que, de fato, muda bastante, muda o jogo, tá? Da usabilidade no iPhone. Então, são as notificações usando a inteligência artificial. Não é aquele negócio meio bagunçado, negócio que você vê que não funciona de fato. Mas a forma com que ela trabalha, de fato, consegue pegar as informações mais importantes e colocar em um resumo, assim, o que eu percebo com o Apple Inteligência, assim, a inteligência artificial, ela sempre esteve por aí, tá? Mas agora ela, assim, mais visível no aparelho é que, de fato, muitas coisas funcionam melhor. Aqui, ó, no aplicativo de e-mail, algo que eu achei muito legal aqui, tá? Por exemplo, deixa eu entrar ele aqui novamente, deixa eu ir aqui no Rumble, aqui nesse e-mail. Então, o que que acontece? Eu consigo ter, eu consigo clicar aqui, ó, tá? E ter um resumo, tá? Do que está falando no e-mail, tá? É um e-mail com muitas informações. Eu estava acompanhando o resumo aqui e eu achei bem legal. De fato, é um resumo que te entrega, assim, tipo, as informações, de fato, que, de fato, seria muito importante a respeito, principalmente, de valores, tá? Muitas coisas que ficam escondidas. Então, eu achei muito legal. Não só no aplicativo de e-mail, mas no Safari, você também tem a opção do resumo. Outra função que era muito esperada e que a Apple liberou agora no Beta 3 do 18.1, que eu acho muito legal. É claro que já tinha aplicativos que oferecia isto antes, mas, assim, esse alternativo na galeria é muito melhor, né? Se eu clicar aqui, ó, então, ele vai fazer o download, estava no iCloud, aí eu tenho aqui a opção, tá? Para eu clicar aqui, onde ele remove objetos. O que que acontece? Normalmente, ele vai indicando lugares, mas se ele não indicar lugares, você pode sinalizar aqui, tá? O que você quiser e você sinalizou, clicou, desapareceu. Por exemplo, eu vou selecionar isso aqui, ó. Ó, ele vai sinalizar. Pronto, já desapareceu. Vou tirar aqui também, ó. Tá, ele apagou. Na verdade, não precisa nem clicar, né? É só você selecionar. Deixa eu selecionar aquela planta lá atrás, tá vendo? Pronto, apagou. E, assim, você vai removendo pessoas, objetos e tantas outras coisas que você quiser da foto. Algo que eu achei bastante interessante é que, assim, houve um aprimoramento também nas ferramentas de escrita, tá? Por exemplo, eu posso ir aqui. Então, eu tenho, assim, algumas opções de reescrever textos, tá? Como, de momento, é amigável, né? Profissional e conciso. Você consegue fazer correções de palavras, revisão, e, assim, de uma forma muito mais fácil. Principalmente você que usa muito as notas, tá? Na verdade, isso está em todas as partes aí do iOS, mas eu estou usando o exemplo das notas. Coisa que eu achei interessante é que o teclado, ou as opções de emojis, voltou como eram alguns betas atrás, né? Alguns betas para trás do iOS 18.0. Eles voltaram a ser maiores e ter um espaço maior entre um e o outro. A Siri teve algumas alterações também, inclusive, na animação. Só que ela funciona só em inglês e eu mal falo português. Mas eu vou chamar ela aqui só para vocês verem a animação. Ei, Siri! Achei muito legal essa animação dela, muito legal mesmo. Ou se eu tocar duas vezes aqui embaixo, ó, ela vai subir aqui para eu usar a Siri na opção de digitar. Siri. Apple Music. Pronto. Então, ela tem a animação dela em todo o sistema. Eu achei bem bacana essa animação. Mas estou ainda me familiarizando com o Apple Intelligence. Tem mais algumas coisas para mostrar, mas eu vou mostrar aí no decorrer da semana e em mais vídeos aí que eu vou fazer, tá? Estou também testando a bateria. Vou ativar um eSIM nele, tá? Peguei esse aparelho usado já, 99% da saúde da bateria, 205 ciclos. A menina cuidava muito bem do bichinho, tá? É claro que está sem chip de operador aqui porque o sinal de operadora gasta bastante bateria, né? Mas assim, uma hora e 38 com 80% de bateria até o momento. Vou terminar de instalar alguns aplicativos e também vou fazer o vídeo do 18.1 aí. Assim que eu achar mais novidades, me familiarizar mais aí, eu vou mostrar mais novidades para vocês do Apple Intelligence. Agradeço a você que veio até aqui, eu conto com o seu like. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.